Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui e como prometido, nesse vídeo eu vou compartilhar com você um guia de trade completo pra você ganhar muitas coins no FIFA Ultimate Team durante os Tots Ultimate, beleza? Pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora, mano, aproveita pra se inscrever e ative todas as notificações. Aqui no canal nós compartilhamos dicas de FIFA, mais especificamente dicas de FIFA no Ultimate Team pra você ganhar muitas coins, melhorar o seu time, montar o time dos sonhos e também compartilhamos dicas de gameplay pra você evoluir dentro do game, beleza? E se você gostar desse conteúdo, eu disse só se você gostar, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal. Mas mano, deixa agora, não esquece, não deixa pra depois, deixa o like agora pra fortalecer, beleza? Bom, antes de falar sobre o trade em si, galera, eu quero falar sobre duas coisas bem, bem importantes nesse vídeo. Beleza? Quero falar sobre a montagem do time e sobre a abertura de packs. Muitas pessoas estão abrindo os packs agora, na expectativa de tirar cartas boas, né? Tirar de repente um Cristiano Ronaldo, um Mbappé, um Neymar Tots, enfim. O que eu diria pra você? Eu diria pra você esperar até quarta-feira à tarde. Por que, galera, esperar até quarta-feira à tarde? Suponhamos que você tire uma carta de overall 83, que você tire ela hoje. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira. Mano, você vai vender essa carta praticamente por preço de banana. Não vai valer a pena você vender agora. Se você listar ela, com certeza, de repente, você tem aí muitos packs. Eu, particularmente, eu tenho 99 packs na minha conta principal para abrir. Então, o que eu quero dizer pra você? Eu vou tirar várias cartas, vou encher a minha lista de transferência e não vou conseguir ter, digamos assim, um retorno muito grande. Diferentemente se eu deixar para abrir esses packs a partir de quarta-feira. Porque a tendência é que o mercado esteja mais alto, tá? Com certeza a EA irá mandar diversos DMEs porque o mercado vai cair muito, muito mesmo, nessa sexta-feira à noite, sábado. E a EA precisa fazer o mercado subir, nem que seja um pouquinho, tá? Então, o meu primeiro ponto de vista é esse. Segundo, vamos falar sobre montagem de time. Lázaro, quando que eu vou montar o meu time? Porra, muita gente, tá? Mas muita gente mesmo deixa para montar o time ali após os Tots Ultimate. Vende o time ali uma, duas semanas antes porque sabe que a queda durante os Tots Ultimate, mano, ela é muito bruta. A queda, ela é absurda durante os Tots Ultimate. E a melhor dica que eu posso dar para você é para você deixar para montar o seu time na quinta-feira. Lázaro, mas na quinta-feira a tendência não é o preço estar um pouco mais alto porque todo mundo está montando o time para a WL? Sim. Porém, eu levo em consideração o seguinte, que você vai jogar a WL, que você vai ter ali um, dois, três player picks para poder abrir. E, porra, vai que de repente nesses player picks, e mano, só tem carta boa nos Tots Ultimate, entendeu? Então, se você tira ali cartas top dentro dessas cartas dos Tots, então assim, você consegue encaixar essa carta dentro do seu time. E aí, ao invés de você comprar uma carta hoje ou durante o fim de semana, e aí depois você vai ter que vender ela tomando prejuízo, você espera mais um pouco porque a queda do mercado, ela vai se acumulando, tá? Então, cai hoje, cai amanhã, cai depois de amanhã, vai caindo, o mercado vai caindo e demora um certo tempo para o mercado voltar a se recuperar. Então, por isso, se vocês esperam até hoje, eu acho, eu acho que é mais inteligente você utilizar essa estratégia. Abre os seus packs primeiro, olha na quinta-feira o que você vai tirar nos player picks, e depois você monta o seu time. Beleza? Dado esses dois recados importantíssimos, eu quero falar sobre quais as possibilidades e o que a EA pode fazer aí para nos trollar nos próximos dias. Ela pode fazer o mercado subir muito rápido, muito rápido, e com isso se torna mais difícil. Porém, hoje, galera, hoje, sexta-feira, é o melhor dia para você fazer os seus investimentos, porque, mano, você não tem noção de como o mercado vai cair. Mas, Lázaro, a EA mandou um DME do Mertens e é uma carta boa, interessante, não está muito caro, blá, blá, blá. Mano, não importa, o mercado vai despencar. Como eu te disse, eu, que tenho bastante paciência, eu tenho 99 packs para poder abrir. Mas, tem pessoas que têm muito mais packs do que eu e já estão abrindo nesse momento. Se você entrar na Twitch, você vai ver várias pessoas fazendo live, abrindo muitos, muitos packs. Beleza? Então, é impossível que esse mercado não caia hoje à noite. E a tendência é que o mercado caia como um todo. Bacana? Então, é importante você saber disso. Levando isso em consideração, nós temos algumas possibilidades. E a primeira possibilidade de investimento, eu vou falar para aquelas pessoas que têm menos coins. Ok? Pô, Lázaro, tenho menos coins, gastei muito montando o time, etc e tal. O que você vai investir? Você vai investir em cartas, ouro, não raro, overall, 80+, Tentando pegar aí pelo menor preço possível. Qual é o menor preço possível? Eu não sei. Porque vai depender do momento que você está comprando. Pô, dependendo do momento, essa carta vai estar um pouco mais cara. Dependendo do momento, essa carta vai estar um pouco mais barata. Enfim, vamos fazer uma pequena análise aqui. Então, por exemplo, temos aqui algumas cartas a 500 coins, a 600, e aí vai subindo, vai subindo. Aí, ó, 800. E por aí vai. Não pague muito caro, tá? Eu não aconselho você pagar, tipo, mil coins por uma carta ouro não raro. Mesmo que seja de overall 80, eu não recomendo. Eu recomendaria você pagar abaixo de 800 coins. Por quê? Essa carta, ela tende a dar uma subida? Sim. Mas pode ser que ela não suba tanto a ponto de te fazer, de repente, duplicar as suas coins. Entende o que eu quero dizer? Então, esse é o primeiro ponto. Outro trade que você pode fazer, você que tem poucas coins, você pode optar pelos ouro raro. E esses até mil coins, eu acho que vale muito a pena, tá? Dê preferência para overall 80+, por quê? Dê preferência para overall 80+, porque se a EA manda um DME focado no overall 79, 80 ou 81, você consegue ter um resultado top, tá bom? Então, Lázaro, de qual liga que eu pego? Mano, a liga não importa. Dê prioridade para ligas populares, nacionalidades populares, de preferência zagueiro. Mano, zagueiro valoriza muito mais fácil. Vou analisar com você aqui, ó. O Juan Mata, por exemplo, é de uma boa nacionalidade, é de uma liga popular, é de uma nacionalidade popular, de uma liga popular. Porém, é meio campo, overall 82. É uma cartinha que tinha tudo para arrebentar, certo? Perceba que temos, ó, muitas, muitas cartas aqui, ó, que valorizaram muito mais do que ele, cara. Mas muito mais mesmo, não se compara, tá? Ó, tá vendo, ó, muito mais, cartas que valorizaram muito mais mesmo. Então, assim, quanto mais zagueiros você conseguir investir, melhor para a sua estratégia. Bacana? Então, assim, para você que tem poucas coins, eu super, super recomendo esses dois, três. Lembrando que essas cartas, ouro, ouro raro, principalmente, se você pegar zagueiros. Pô, Lázaro, consegui pegar um zagueiro aqui de overall 80, consegui pegar por mil coins. Show de bola. Cara, pode listar tranquilamente por 2.500 coins, 3.000 coins. É, eu mostrei para o pessoal aí, principalmente do Foot Trade Milionário, que durante aí a... Os Tots da Ligue 1, cara, as cartas ouro raro da Ligue 1, principalmente os zagueiros, eu vendi acima de 3.000 coins. Facilei no começo, vendi por 2.300 coins. Depois, recomprei por 1.500 e aí sim vendi por 3.300 coins, 3.200. Foi muito, muito bom esse trade. Não fiz de forma massiva, porque requer bastante tempo e tempo é algo bem escasso para mim, mas consegui fazer um bom lucro. Beleza? Então, compartilhado essas duas dicas aí. Ah, e por que isso? Porque, segundo o pessoal, tá aí, eu acredito muito que isso vai acontecer também, a EA irá mandar melhorias de todas as ligas que estavam envolvidas nos Tots Ultimate, ou pelo menos das 5 principais ligas, tá bom? Então, vindo essas melhorias, melhorias premium, etc e tal, essas cartas vão arrebentar de preço. Lázaro, quando que eu vou vender essas cartas? Eu super recomendo que você espere até terça-feira, tá? A tendência é que esse DME saia entre segunda e terça-feira, mas, mano, dá uma seguradinha até terça-feira, porque são grandes as chances de você dobrar as suas coins, beleza? Lázaro, outra coisa, queria fazer um trade mais rápido, mano, sabe? Eu tô com bastante tempo aqui, o que que eu faço? Simples, vem aqui, ó, pega uma carta como o Giroux, por exemplo, porra, tá 1.500 coins, tenta comprar essa carta por 1.000 coins, bota pra vender por 1.500. você vai ter um lucro não muito grande, mas, pra você que tem tempo, é o melhor. Lázaro, não quero fazer com essa carta do Giroux. Não importa, essa trade, ela funciona com qualquer carta que você quiser utilizar dentro do Ultimate Team, porque sempre vai ter aquela pessoa que lista uma carta mais barata, sempre vai ter aquela carta que passa mais barata no lance, Então, é assim, cara, é assim que o pessoal faz 100 milhões, 200 milhões de coins lá fora. Só que, pra isso, tem que ter bastante tempo, beleza? Vamos falar aqui agora sobre overall. Overall, cartas aí de overall um pouco mais alto, é o que a galera quer, overall 83. O pessoal tá bem hypado aí pra carta de overall 83. Ó, overall 84, já começou a cair, tá? Eu sabia que isso ia acontecer. 86 nem se fala, tá? 86 já tá derretendo ali de precificação. É, 87 e 88, 89 também? Não, 89 não. Mas, galera, se você ver qualquer carta 89 abaixo de 25.000 coins, pode comprar que é GG, tá? É lucro muito, muito certo. Ok? Vamos fazer o contrário, tá? Ao invés da gente falar sobre overall 83, vamos falar primeiramente sobre overall 88. Por que que eu quero falar sobre overall 88 nesse guia do Ultimate Team, dos TOTS Ultimate? Eu acredito muito que o DME de garantia TOTS Ultimate virá pedindo cartas de overall 88, tá? Lázaro, vai valorizar, vai explodir as cartas de overall 88, vai, tipo, dobrar de preço? Mano, eu acredito que não. Mas, você tem grandes chances de pegar aqui, por exemplo, ó, o Cavani, o Cavani por 18.000 coins? 18.000 coins. E vendê-lo ali por 25.000 coins no hype, no hype desse DME, galera. E essa é uma estratégia muito, muito importante, que agora não faz tanta diferença. Sim, eu posso compartilhar com vocês, mas eu faço muita questão de compartilhar com o pessoal do Foot Trade Milionário, que é lançar essas cartas no mercado assim que sair o DME de garantia TOTS Ultimate. Por quê? O cara que tá desesperado ali pra fazer o DME, você acha que ele vai ficar procurando? O cara tem milhões de coins, mano. Você acha que ele vai ficar procurando o Cavani, o Emanuel Neuer, o Davi Silva mais barato do mercado? Não, ele vai pegar o que tiver passando ali e vai colocar no elenco dele pra poder comprar. Foi assim, foi assim, que na semana passada, semana passada, nos TOTS da Liga da Itália, deu muito bom pra mim, porque eu tinha comprado vários Carvajal por 16.000 coins e listei por 22.000 coins. Mano, eu vendi, sem brincadeira, nas minhas três contas, eu devo ter vendido aí mais ou menos uns 150 Carvajal, assim ó, de uma vez, em uma única listada. E depois fui só relistando porque sobraram poucos. Então, essa é a melhor estratégia pra você, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre algumas cartas interessantes. Vamos pegar aqui o Cavani, acho que eu já abri? Não, na verdade eu não abri nenhuma, né? Precificação, tem que ver o preço também, né? Não adianta só abrir ali. Davi Silva, Emanuel Neuer, Ederson, é o Ederson, não vai fazer muita diferença. Ah, Marco, Royce e o Randanovic. Randanovic. É, cartas de overall 88. Esse trade aqui, ele é pra aquela pessoa que tem muitas coins, tá? E que vai aproveitar pra comprar abaixo de 20 mil coins. Não é pra você comprar essas cartas por esse preço, presta atenção. Tem que comprar pelo menor preço possível. Qual é o menor preço possível? Semana passada, sexta-noite, eu comprei várias cartas de overall 88 por 18 mil coins. Então, presta atenção na sua estratégia aí, tá bom? Cavani, vou aqui na carta ouro, tá? Porque é o ideal. Ok. Aqui, galera, ó, quando saiu aqui algumas melhorias, essa carta do Cavani bateu ali 48 mil, 45 mil coins. Lázaro, essa carta do Cavani vai bater 48, 45 mil coins? Mano, eu só acredito que essa carta vai bater uma precificação parecida caso, caso tenhamos aí um DME de garantia Icon Prime. Essa garantia virá? Sim, essa garantia virá. Quando? Não sei, não faço a menor ideia, beleza? Então, fica esse ponto de interrogação pra gente. Quando essa garantia vier, pode ter certeza que eu vou estar muito preparado pra poder lucrar muito com essas cartas, tá? Mas perceba que, ó, há não muito tempo atrás, essa carta estava passando por 30 mil coins. E agora, ela está ali na casa das 23 mil coins. Então, por isso, eu quis começar pelas cartas de overall 88, tá bom? Davi Silva, a mesma coisa. Ó, então, olha só. Há não muito tempo atrás, essa carta estava por 30 mil coins, beleza? Emmanuel Neuer, aí já é uma carta um pouquinho diferente. É uma carta que não oscila tanto, tá? Mas perceba que, há não muito tempo atrás, também estava por 30 mil coins. O Ederson, há não muito tempo atrás, também estava por acima de 30 mil coins. O Marco Reus, a mesma coisa. Porém, o Marco Reus é uma carta que algumas pessoas ainda jogam com ele. Então, é diferenciado, tá bom? Essa carta aqui do Randanovic é uma carta bem, bem interessante, porque ela é muito, muito utilizada nos DMEs por causa do link. Ele tem link com aqueles dois zagueiros da Juventus, o Chiellini e o Banuti. Banuti, acho que é assim que se fala. Então, assim, sempre que tem um DME pedindo um overall muito alto, a galera vai primeiro no Randanovic. Não tem como. O primeiro que a galera vai é o Randanovic, beleza? É uma carta aqui, ó. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Olha lá. 31, 33 mil coins, ó. Aqui, basicamente a mesma coisa, ó. Que as outras, né? Subiu bastante ali. Então, assim, apesar de ser um goleiro, é uma carta que sobe bastante de preço. Ok? Então, essas cartas de overall 88, você compra elas, pode se preparar pra tentar vendê-las ali na garantia de Tots Ultimate, mas também você pode se preparar aí para um outro... Como que eu posso colocar pra você? Um outro... Um DME mais futuro. Então, são cartas que você pode utilizar a médio... Médio-longo prazo, digamos assim. Beleza? Basicamente a mesma coisa aqui com cartas de overall 78. 87. Deixa eu tentar colocar aqui de uma forma um pouquinho diferente. Aqui eu vou abrir poucas cartas, porque... Cadê? Aqui. Vou abrir poucas cartas. Fernandinho. Tem mais. E o Navas. Vou abrir só essas três aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito, muito grande. Tá bom? Keylor Navas. Ali. Ó, aqui ele subiu bastante. Aqui também deu uma subidinha. Passando aí na casa das 17 mil coins. Galera, 17 mil coins é preço base de carta de overall 86. Então, fique atento. Assim como os 88 estão muito baratos, os 87 estão bem, bem baratos, tá? Bernardo Silva. É... Há não muito tempo atrás. Estava ali na casa das 25 mil coins. Fernandinho. Praticamente a mesma coisa. O Fernandinho estava até um pouco mais caro. É... O que que eu quero mostrar pra você aqui? Ah, e caso eu tenho mais que falar. Essas cartas de overall 87, na semana passada, a gente conseguiu pegar em torno de 15 até 13 mil coins essas cartas passaram. Então, mano, fica muito atento, porque pode ser uma grande, uma grande possibilidade pra você, beleza? Cartas de overall 86, eu não recomendo tanto. Por quê? São cartas que não estão tendo uma boa valorização. A não ser que você pegue, por exemplo, o Thomas Miller, o Timo Werner, quem mais aqui? O Firmino, o Immobile, Raktit, Isco, abaixo de 11 mil coins. Então, foi lá no lance, viu que tá passando barato? GG, vale a pena. Se não, mano, foca nos outros overais, tá? Overall 86, a gente não está tendo aquela oscilação gostosa que a gente deseja pra ganhar muitas coins, beleza? Os 85 já estão mais interessantes. Então, assim, ó, vou pegar algumas cartinhas aqui, ó. Como, por exemplo, o nosso querido Iago, aspas, tá sempre dando aquele lucro absurdo. O Vard é uma carta que dá um lucro legalzinho também. Quem mais? Fabinho. Fabinho. Bruno Fernandes. Aí, você tem o Coke, você tem o Saul, você tem o Jimenez, você tem o Neto, você tem o Bale, que são cartas muito boas também, se você conseguir pegá-las abaixo de 6 mil coins. Por que que eu sempre faço trade com o Iago, aspas? Porque o Iago, aspas, constantemente ele passa no lance, tá? No futebinho aqui, ó, você não vai conseguir identificar. Mas no lance, essa carta do Iago, aspas, facilmente você pega ela abaixo de 6 mil coins, beleza? O Vard, a mesma coisa, sem tirar nem pôr. O Fabinho. É um pouco mais difícil, é uma carta que não tenha aquela oscilação tão gostosa, mas vale a pena você ficar de olho. E aí, eu venho com a cereja do bolo, que é o Bruno Fernandes, tá? Essa cartinha, ó, semana passada, ela estava por 6 mil e 500 coins. Mano, eu enfatizei muito no grupo do Foot3 de Milionário. Falei, galera, comprem, comprem, comprem. E foi batata, porque na terça-feira, ela bateu mais de 9 mil coins. Não sei o valor certo, mas ela ficou bem valorizada. Então, tipo, comprou abaixo de 6, vendeu por 9, é igual eu falei. Você não vai ter um lucro de 100% nesse momento do FIFA. A EA travou esse tipo de trade, a não ser com o overall mais baixo. Então, é uma análise e é uma margem de lucro muito boa pra você fazer. Bacana, então? Essas cartas aí, mano, GG, são muito top, tá bom? Overall 84. 84, como eu disse, já começaram a cair, já começou a derreter o preço aí. E aí a gente tem aqui, ó, aquelas cartinhas mais ruinzinhas pra trade que eu não recomendo. E aí a gente chega nas melhorzinhas. Então, ó, João Voltinho, Ozinão, Rave Martínez, Rave Martínez e o próprio Pise. Acho que o Pise também, né? O Pise, você só vai ter que tentar pegá-lo o mais barato possível, tá? Vamos lá, mais algumas aqui. Viu, cadê ele? Canalis, boa também, interessante. Felipe, nem tanto. Eu quero uma outra carta que tava aqui, que era o Luiz Alberto. O Luiz Alberto, galera, infelizmente, assim, ó, nesse momento não é a carta boa pra você comprar. Porque ele já está caro. E como ele está nos Tots, a tendência é que ele fique ainda mais caro. Porém, porém, se ele não estivesse nos Tots, seria uma carta sensacional pra gente poder fazer um trade com ela. Beleza? GG. Então, João Voltinho aqui, cara, eu acredito que você consiga pegar abaixo de 3.000 Coins. A carta mais top aqui, 3.000 não, tá? 3.500 não. É, 3.000 Coins, eu acho que eu falei certo. O Rave Martínez, abaixo de 3.000. O Canalis aqui, abaixo de 3.500 Coins. Mas, Lázaro, agora está um pouco caro. Sim, porque tem um delay absurdo na atualização do preço do Futibim. Bacana? Então, essas cartas de overall 84, elas tendem a subir bastante aí durante esses Tots Ultimate. Por quê? A galera já tem cartas de overall muito alto pra poder mandar nos DMEs. Entende? Então, se eu já tenho cartas de overall muito alto pra poder colocar nos DMEs, o que eu vou fazer? Vou completar com cartas de overall mais baixo. Então, por isso, as cartas de overall 84, sexta, sábado passado, estavam ali na casa de 3.500 Coins. Essa, durante a semana, bateu acima de 5.000. E deu pra lucrar bastante com essas cartas. Bacana? E aí, a gente vai aqui pras cartas de overall 83. Fiquem muito, muito atentos a essas cartas. Não pegue qualquer carta, galera. Não pegue qualquer carta. Foquem ali em cartas que tenham ali uma nacionalidade mais popular, um link mais popular. Enfim. Então, assim, ó. O Jorginho, top. Diego Costa, top. William Carvalho, mais ou menos top. Não tão top, mas passa também. E aí, a gente vem aqui, quem mais? O Iglesias. Bora, Iglesias. É bom. Ilharamendi, sensacional. Quem mais aqui? O Acerbe, que é um zagueiro também sensacional. E por aí vai. O que você precisa entender sobre essas cartas? Você precisa aproveitar o momento de baixa delas. Elas não ficarão por muito tempo, por muito tempo, abaixo de 1.500 Coins. Não ficarão, tá? A tendência é que elas fiquem ali acima de 2.000 Coins. Se você comprar por 2.000 Coins, pode ser que elas não valorizem o suficiente pra você ganhar Coins. Então, por 2.000 Coins, eu não compraria. Eu compraria abaixo de 1.500 Coins, porque aí sim dá pra você ter um lucro razoável em cima dessas cartas. Quando vender, cara, assim, ó. Eu não aconselho que você já compre uma carta pensando em vendê-la logo. Se eu fosse você, eu compraria entre sexta e sábado, tá? Eu tenho nesse momento 4 milhões. 4 milhões de Coins na minha conta principal. É 170 mil na conta secundária. E na minha terceira conta eu tenho cerca de 300 mil Coins. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar investir sexta-feira. E vou esperar, esperar a reação do mercado pra mim vender. Não vou comprar já querendo vender de imediato. Por quê? Podemos ter grandes, grandes surpresas aí durante esses Tots Ultimate. Porque, raciocina comigo, teremos ali em pacotes as melhores cartas do mercado. Então, não faz sentido a EA mandar DMEs ruins. DMEs bosta. Então, eu acho que ela vai fazer isso. Depois que acabar os Tots Ultimate, ainda sobra um resquício dessa estratégia. Por quê? A EA não vai querer deixar o FIFA morrer de uma hora pra outra. Ela vai querer manter ali alguma outra coisinha. Então, eu acredito que ela vai mandar outros DMEs bacana. Por exemplo, galera, Ibrahimovic flashback. Não tivemos ainda. Tem outras cartas top que não tivemos flashback. Podemos ter bons DMEs. DME de garantia Icon Prime. Com certeza, ainda teremos. Não sei se um ou dois. Mas, com certeza, ainda teremos. E a galera vai derreter fazendo esse DME de garantia Icon Prime. Se a EA fizer algo parecido com o que ela fez durante todo o FIFA até o presente momento. Essa garantia de Icon Prime, ela promete muito. E levando em consideração que nós ainda temos mais de três meses de FIFA, ela vai ter que, em algum momento, dar uma valorizada no mercado. Que, principalmente, como eu mostrei, de overall 88, 87 e 86, principalmente 88 e 87, está bem baixo. Então, é uma grande, grande oportunidade pra gente poder lucrar. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Se você, de repente, ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário pra que a gente possa tentar te ajudar da melhor forma. Beleza? Esse foi o nosso guia de investimento dos TOTS Ultimate. Aproveite, porque essa vai ser uma grande oportunidade pra você ganhar muitas coins. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui!